Você, está frustrado que não aprende inglês? Está triste que nunca vai conseguir namorar uma gringa? Seus problemas acabaram! Inscreva-se agora no evento online e 100% gratuito do Paulo Nideck e destrave o seu inglês. O link está na descrição. E aí, tudo bem? Sabe, eu estava pensando aqui, lá nas minhas aulinhas de inglês e tal, quando eu comecei a partir dos 8 anos, eu fiquei sem mentira nenhuma. 10 anos aprendendo inglês. Eu comecei aos 8 e terminei aos 18. Talvez não tenha sido exatamente aos 18, mas foi dos 17 para os 18. Então, foi algo bem próximo. Eu lembro, eu estava lembrando aqui, pensando em metodologia, ideia, como os professores ensinam, como eu ensino, como o aluno reage àquilo que você ensina. Esses professores e tal, que eu vejo tentando se adaptar, pensando, ah, qual é a série da moda? Qual é o aplicativo da moda? O que está rolando agora para eu tentar entregar para o meu aluno, mostrar de uma forma bonitinha e tal, como se aquilo ficasse mais palatável? Eu acho que, na verdade, a maneira que eu me sinto em relação a isso é que, na verdade, não é bem assim. Eu lembro que eu ia para as aulinhas e tal de inglês e eu ficava puto que a professora, ela cobrava, falando, não, você tem que fazer isso dessa maneira e tal. Sendo que, na verdade, é o seguinte, eu já sabia o que estava rolando, eu já sabia, eu já falava inglês, eu já conseguia me virar. Tudo bem, eu não falava incrivelmente inglês, mas falava, eu me comunicava, eu lia tudo o que eu estava ali, eu já entendia. Aí você pergunta, ah, mas eu estou chegando lá e tal, beleza, mas continua escutando aqui o que eu quero dizer. A questão é o seguinte, o inglês já fazia parte da minha vida. Então, se o inglês não faz parte da sua vida agora, comece com que ele faça parte da sua vida. Mas de verdade mesmo, não é só escutar a música lá internacional, não. Faz parte da sua vida. Então, eu lembro que, eu lembro especificamente de uma prova onde a professora, na escola, perguntou lá, como é que se bota as horas em inglês e tal. E sendo que, como em português, você tem várias formas de falar, e eu coloquei de uma forma que ela achava que não era a forma correta, porque não foi aquilo que ela ensinou em aula, mas estava correto. Ou então, ela fazia uma pergunta, ah, o que é isso, isso, isso? E ela queria aquela pergunta. Sabe aquela coisa, meu, ridícula de curso de inglês? Fala assim, ah, qual é o seu nome? O meu nome é Paulo. Onde é que você mora? Aí você responde, eu moro no Rio de Janeiro. E você, era uma coisa meio assim, meio robótica, meio mecânica, meio ridícula mesmo. Sendo que eu achava, eu já achava, eu já com 12, 13, 14 anos, eu achava aquilo, ou até menos, eu achava aquilo ridículo. Então, eu não seguia isso, eu não achava aquilo certo. E olha, eu devo dizer que eu estava certo, porque o inglês já fazia parte da minha vida, eu já via música em inglês, já via filme em inglês. Eu já, nessa época, eu sempre toquei guitarra, sempre fui, assim, gostei de música, fui músico e tal, gosto de música, toco, estudo e tal. Então, eu adorava jazz, rock, blues, música americana. Eu pegava lá e começava a ler as entrevistas do cara em inglês, via os vídeos e tal em inglês. Então, eu já estava fazendo tudo em inglês. O inglês realmente fazia parte da minha vida. E hoje, eu acho que estava tão certo nessa época aí, que eu não aprendi só o inglês, né? Eu aprendi o inglês, francês, alemão, espanhol. Eu realmente descobri uma forma de aprender outros idiomas, a facilitar o caminho, entender como funciona. Então, assim, saber realmente como aquilo funciona, de fato, no sentido de comunicação. E não essa ideia chata e didática. Então, o que eu quero dizer aqui, a mensagem final é o seguinte. Se o inglês faz parte da sua vida, de verdade, como fazia da minha, quando eu era lá adolescente e tal, e por isso que eu achava as aulas de inglês um saco, 90%. Tive uma ou duas professoras boas, mas, num termo geral, eu achava um saco. Por quê? Porque o inglês já era uma realidade na minha vida e ele já estava dentro de mim. Muito melhor do que aquela coisa chata, didática, de perguntar onde está a sua bolsa. Ah, a minha bolsa está nesse tipo de coisa. Então, faça com que o inglês seja parte da sua vida. E aí, a verdade do fato é o seguinte, você não vai nem ter que se preocupar com estudar. Você só vai curtir, porque tudo que você vê vai ser em inglês. Um filme, você vai assistir em inglês, você vai ler em inglês. Se não lê, leia. Leia em inglês, principalmente. Veja, consome as séries. Tudo que você vê de filme, documentário, tudo de interessante, você tem muito mais opções em inglês, porque o inglês é parte da vida e é a língua universal, não tem jeito. Você tem muito mais conteúdo, qualidade, quantidade, tudo em inglês, porque é o principal idioma que nós temos. Então, faça com que o inglês seja parte da sua vida e tudo, literalmente, tudo vai ficar mais fácil, porque aí você nem vai precisar estudar. Ele vai ser parte de você. Bem, muito obrigado por ouvir. Meu nome é Paulo Nideck e até a próxima.